Este é o momento em que um dos assassinos foi preso. O crime, considerado um dos mais violentos do país, chocou o Reino Unido. Daniel Sonex e Nigel Farmer foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de dois estudantes franceses em junho de 2008. Gabriel Ferez e Lawrence Bonomo foram amarrados e esfaqueados mais de 240 vezes. Farmer e Sonex vão cumprir pena mínima de 35 e 40 anos, respectivamente. Devido à idade deles, não vão ter que passar o resto de suas vidas na cadeia. A sentença foi de 35 a 40 anos. Vejo que eles têm boa saúde. Esperávamos uma sentença mais severa. Acho que eles nunca deveriam sair da prisão. A morte de um filho é algo que nenhum pai deveria ter que viver. Então, você imagina, na barbara, a tortura... Muito menos dessa maneira brutal e de tortura. Os dois assassinos estavam sob efeito de álcool, cocaína, êxtase e maconha, quando invadiram o apartamento onde estavam os dois estudantes franceses. As vítimas foram obrigadas a entregar cartões de crédito antes de serem amarradas e esfaqueadas. O crime brutal chocou o Reino Unido. Quando cheguei à cena do crime, era uma cena de total horror. O ataque deve ter durado bastante tempo. Havia sangue pelas paredes, no teto, muito sangue na cama e no chão. Depois do crime, os dois assassinos ainda colocaram fogo no apartamento. A secretária de Justiça do Reino Unido pediu desculpa pessoalmente para as famílias dos estudantes depois da revelação de que Sonex estava sob condicional. O mais alto oficial de condicional do Reino Unido pediu demissão. Não interessa o tempo na prisão. O estrago que foi feito à família dos jovens dificilmente vai ser compensado. O mais alto oficial do Reino Unido pediu desculpa pessoalmente para as famílias dos estudantes.